Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo Jogando Tigrinho com vocês, tá? O nosso querido Fortune Tiger. De jeito, eu tô com uma estratégia nova agora, que é uma casa nova que eu entrei, que ela tá muito bugada, mas você tem que tá fazendo a jogada certa, a estratégia certa. Então bora lá, que nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Bete e baixa, estratégia fácil de tá jogando, não tem erro, tá? Eu já deixei o acesso a essa casa na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem também quiser utilizar, porque valeu super a pena pra mim. Como é uma casa nova, tem pouca gente jogando, então vocês tem que aproveitar agora pra entrar e fazer seu cadastro novo, tá? Coloca lá o valor mínimo, depósito mínimo de 30 reais e é só começar a jogar. Mas presta atenção nessa estratégia que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, a minha jogada e vocês vão ver como dá pra forrar muito dentro dessa casa, tá? Então bora lá galera, sem mais enrolação, vamos começar aqui, tá? Ó, vocês vão ver que a gente vai começar com bet baixa aqui, 40 centavos, desativei o turbo, vamos só girar aqui pra dar uma começada no jogo, tá? Ativa o turbo agora, vamos mudar a bet aqui pra 1,20 e gira mais um pouquinho. Aí ó, já tá saindo uns ganhozinhos aqui, tá? Opa, soltou a cartinha galera! Soltou esmeralda, que é super rara, vocês sabem. Vai, completa, completa aqui. Uh! Deu boa gente, olha só. Gente, nem um minuto jogando aqui com vocês. Nem um minuto e já fizemos esse ganho aqui ó, de 300 reais. Vocês tem noção que é isso galera? O tigrinho tá soltando a carta o tempo inteiro gente, sem condições. E vocês viram que a bet baixíssima, tá? Quem quiser para por aqui, tá? Eu vou continuar aqui, desativei o turbo, 80 centavos de bet. Vamos colocar 10 rodadas automáticas aqui pra ver o que que dá, tá? Já forramos mesmo, né? Nós estávamos com 42 reais ali, gente, já estamos com 300, olha. Ameaçou, ameaçou, mas não soltou. Vamos lá, vamos lá tigrinho. Vamos ver se ele solta mais uma cartinha pra gente. Opa, soltou! Soltou! E é fácil assim, gente, tá? É isso que eu tô falando pra vocês. O tigrinho tá soltando o tempo inteiro porque a casa tá bugada. Então vocês tem que aproveitar que tem pouca gente jogando, tá? Tem pouca gente aqui nessa casa. Tem que aproveitar, olha lá, mais 64 reais, gente. Super mega ganha. Então faturamos aí, fomos 364 reais. Olha lá a nossa banca, 404 reais, tá? Ainda tinha mais alguns giros aqui, eu já cancelei. Pra mim já deu boa, já forrei demais, gente. Eu nem vou continuar mais, tá? É só realmente pra mostrar pra vocês. Porque se eu só contar, vocês não acreditam no que eu tô falando. Então entra agora, faz seu cadastro, faz a estratégia certinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até mais!